Venha rezar a oração de Nossa Senhora Aparecida. Invoque a bênção de sua Mãe querida e que ela nos cubra com seu manto de amor e misericórdia. Que a luz de Deus nos guie e nos proteja sempre. Que seu amor infinito nos dê força para servir a Deus e aos outros. Reze conosco e invoque a bênção de Nossa Senhora Aparecida, que nos ajude a viver como filhos de Deus e a seguir os caminhos da paz e do amor. Que sua bondade nos conceda a sabedoria de servir a Deus e aos outros com o coração. Vamos rezar juntos e invocar a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Ó Mãe de Deus, Aparecida, rogai por nós. Que vossa bondade nos guie na fé e nos proteja sempre. Que vosso amor infinito nos dê força para servir a Deus e aos outros. Que vossa graça nos ajude a viver como filhos de Deus e a seguir os caminhos da paz e do amor. Ajudai-nos a orar com todo o nosso coração e a invocar a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. Sob esse manto do azul do céu. Guardai-nos sempre no amor de Deus. Sob esse manto do azul do céu. Guardai-nos sempre no amor de Deus. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.